Em minha fantasia, eu vejo um mundo justo onde todos vivem em paz e honestidade. Eu sonho com almas que vivem sempre em liberdade, como as nubes que moram atrás. Eu sonho com almas que vivem sempre em paz. Em minha fantasia, os filhos governam o mundo. Com pureza de essência e idade, só há felicidade. Eu sonho com almas que vivem sempre em liberdade, como as nubes que moram atrás. Eu sonho com almas que vivem sempre em paz. Eu sonho com almas que vivem sempre em paz. Eu sonho com almas que vivem sempre em paz. Eu sonho com almas que vivem sempre em paz. Eu sonho com almas que vivem sempre em paz. Eu sonho com almas que vivem sempre em paz. Amém. Amém.